Olá Igor, tudo bem? Eu vou então tentar explicar como aplicar duas texturas nesta camisola. Uma que será que iremos usar como tecido. Eu vou já colocá-la aqui para se ver melhor. Uma textura seria esta e a outra depois iremos colocar o logotipo do Blender aqui à frente. Neste caso eu já criei um Vmap para alterar o nome para tecido, por exemplo. Se não sabes como criar o Vmaps, daqui um bocadinho vou te explicar. Vamos ter de criar outro para a parte do logotipo. Então o primeiro que vamos fazer vai ser criar um material. Vamos aqui aos materiais, novo. Aqui vamos deixar estar como está. Podemos tirar o specular, que normalmente o tecido não tem muito. Mas tanto faz neste caso. O que interessa é a parte da textura. Vamos então criar uma nova textura. Aqui deixamos estar como está, porque queremos usar uma imagem. Vamos aqui selecionar a imagem do tecido, que neste caso é este. E aqui embaixo temos Mapping. Aqui em Map vamos selecionar o tecido. Ok? Se pusermos isto a renderizar já podemos ver que está bem. Vou ativar aqui as teclas para ver as teclas que estou a carregar. Para ver o render o Shift Z ou aqui em baixo tens aqui o render. Ok? Vamos então criar outro Vmap para podermos aplicar o, para poder usá-lo como o Vmap do logotipo. Agora que arranjamos aqui no mais, alteramos o nome para logo, por exemplo. E neste caso vamos tirar os sims que já tenho marcados. Ctrl E, Clear Sim e vamos marcar outras. Neste caso vamos aqui, mais ou menos por aqui, ok? E temos isto selecionado, Ctrl E, Mark Sim. Ok? Agora vamos então criar o Vmap, até que podemos já selecionar tudo e alterar aqui a textura para o que é que queremos, que é o do Blender neste caso. Então selecionamos isto, com a tecla L correta em cima da zona que queremos selecionar. Agora Unwrap, vamos já compor este Vmap que não o queremos assim, vamos inverter a seleção. Neste caso não nos interessa esta parte, selecionamos tudo, Scale 0 e colocamos tudo aqui em um canto, não estorve. Agora vamos então compor este Vmap, vamos esticá-lo um bocadinho, para que nos caiba aqui o logotipo completo. Ok? Ok? Veja assim. Isto mais ou menos deve ficar, deve estar bem. Se renderizar, neste momento não vamos ver nada, porque ainda não aplicamos esta textura. Ok? Vamos aqui então outra vez às texturas. Aqui podemos alterar esta textura para o tecido, o nome, e criamos uma nova, mudamos o nome para logo. Aqui em imagem selecionamos a textura do logotipo e aqui em baixo onde temos UV selecionamos logo. Outra coisa que podemos fazer, neste caso, em vez de termos aqui no Image Mapping, repito, podemos pôr Clip. Ok? E se renderizarmos agora, mesmo que aqui estejas a ver só o logotipo ao renderizar, podes ver que temos então o tecido e o logotipo só nesta parte que quisermos aplicar esta textura. Pronto, espero ter, ter conseguido explicar isto mais ou menos bem. Como podes ver está a funcionar bem. Outra coisa que podes ter em atenção é aqui no Straight, alterar para multiplicar isto se tivés uma imagem com Alpha, senão não tem grande importância. Se tivés, se a imagem que estás, se a segunda textura que estás a tentar aplicar é um simples quadrado, isto não tem grande importância. Neste caso até está a funcionar bem, por isto podemos deixá-lo como está. Ok? Bom, acho que é tudo, espero ter-te explicado mais ou menos bem como aplicar as duas texturas, podes até explicar mais do que duas, mas acho que assim já consegues perceber mais ou menos o... como fazer isto, ok? Bem, se precisares de mais alguma coisa só dizes. Tchau. Tchau!